Fala galera, mais uma vez eu sou o Gardo Tavares, aí a frente está a Ponte das Bandeiras Aqui é uma exceção aqui na questão geológica aqui da formação do Rio de Janeiro Tem que ela ter uma queda para baixo, aqui tem muito problema com inundações, né? Tem uma queda aí, né? Um pouquinho de trânsito aqui, ó As bandeiras ficam lá em cima, né? Elas foram retiradas aí, né? Aí eu vou cuidar de ficar uma em Santana O tráfico tá intenso hoje aí, né? Mas está aí, ó Vou tentar ser, eu demonstro pra vocês essa parte aí do Da ponte aí pra vocês que eu tô falando que tem muitos problemas aqui, né? Se vocês passarem pelas outras pontes, vocês vão ver que você vai passar uma questão É, tá andando de queda, né? E aqui tem essa queda, tá vendo? Que é algo que a natureza acabou construindo aí, proporcionando aí, né? Não, acho que seria o suficiente eu vou estar mostrando pra vocês Ó, a ponte das bandeiras Senador Romeu Tuma Ó, deixa eu ficar as bandeiras lá naquela torre Tem duas torres aqui Isso aí, até mais Tchau, tchau, tchau Obrigado.